Oi gente, bom dia! Igor está aqui comigo. Estamos indo para o Rio de Janeiro na festa da Evelyn. Hoje é sábado, está um belo dia, muito quente. No Rio de Janeiro deve estar mais quente ainda. Estou levando minha jaquetinha para o avião porque eu morro de frio. E é isso, estamos embarcando. Logo, logo a gente chega no Rio e eu mostro mais para vocês. Pois é. Chegamos no hotel. Esse é o nosso quarto, bem pequenininho. E aí, Igor? Primeira vez no Rio? E aí, primeira vez no Rio, estou gostando. Eu vim no carro andando, tipo, olhando na janela como se eu estivesse nos Estados Unidos, sabe? Tipo, encantado. E agora eu vou me maquiar que a gente vai almoçar. Vai minha mãe, meu pai, a Ana e a Dani, da CBB. A gente vai no Village Mall. É isso, vou fazer uma maquiagem rapidinha aqui, só para dar uma tapeada na cara, né, gente? Porque ninguém merece. É meu look, nem na Secret Store. Franças. Chegamos no Village Mall. Mami está aqui. Mami. Papi. 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 Dá um oi, papi. Papi, dá um oi. Oi. Eu fiquei no vácuo total. E é isso, estamos indo jantar. Olha a louca. Estamos indo almoçar no restaurante que eu não sei qual é. Lá em cima, com as meninas, a Ana e a Dani. Olha essa galdiva que está aqui comigo. Oi, gente. Estamos assaltando a Zara Home. A gente está aqui buscando ter uma Zara Home gigantesca nesse shopping. Tem muita coisa linda. Tem muita coisa cara também. Mas tem umas promoções. Mas tem uns achados, ó. Quanto que está? 19. 19. E normalmente está 45. É, 45 por 19. Ó, bonitinho. Arrasou, Paty. Que animada. A gente veio se encontrar, fazer uma reunião de negócios, né, Paty? Sim. Muitos projetos. Ai, que business. Business girl. Olha quem está aqui. Mudamos de shopping. Aonde estamos? Barra. Barra. Barra o quê? Barra shopping. Barra de shopping. Ah. A gente veio jantar no Serafina. Oi, Lê. Oi, papo. Papo ou o que? O que? E... Fofinho. E aí, Igor? Gostou do seu dia de compras? Gostei. Comprei tudo. A gente andou o dia inteiro, gente, no shopping. Já mandei entregar em casa. Eu comprei um negócio. Eu estava dormindo. E várias vezes eu acordava. Manhã até tá, no shopping. Manhã até tá, ainda no shopping. Aí eu tenho que acordar, tomar banho, me trocar. Se o look do dia, vim pro shopping, eu vou estar lá e ainda estava no shopping. E ainda está no shopping pra jantar. Muitos compromissos. Olha, eu comprei um sapato. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá churras. Lindo. Ó, esse aqui. O que eu mais gostei é que ele não é tão alto. Ó, tá escuro. Lindo, lindo, lindo. É isso, vamos jantar agora. Será que não? Desoutro. Chegou o meu pratinho. Pediu um penne, pomodoro, delícia. O Igor pediu um risoto que tá com uma cara muito boa. Olha, será que você tem? A escola da decepção do Papi, eu já botei em falar. Conta, o que aconteceu? O Papi pediu um prato. Que jeito. É frango? Você é um frango? A mami pediu. O que você pediu? Risoto. Risoto de camarão. Risoto de camarão. Risoto de camarão. Risoto de camarão. Gente, chegamos. É... Ai, é coçando. Eu e o Igor estamos no mesmo quarto. Não estamos namorando. Não somos namorados. Eu namoro, gente. É... Eu vi os comentários no Instagram. Ai, gente, vocês são muito engraçadas. A gente tá assistindo Batalha de Confeiteiros. Na verdade, eu tô assistindo Batalha de Confeiteiros. Obriguei o Igor a assistir. Né, Igor? Eu tô no celular. E... Ai, eu quero um doce agora. Será que tem serviço de quarto? Você tem um cardápio ali? Não tem nenhum cardápio aqui. Ai, tem um cardápio ali. Será? Tá cedo. Que horas são? Oito? Deixa eu ver. É que a gente tá meio cansado. Tipo, a gente acordou cedo pra vir e tal. Dez. Ah, não tá tão cedo, não. Dez horas. Vamos ver. Molhos, não. Sanduíches, não. Ai, não tem. Sobremesas. Frutas da estação. Gente, pra mim, frutas da estação... Não podia entrar na parte de sobremesas. Olha, sorvete raguindas. Delícia. Sobremesa do dia. Seja mais específico, cara. Horário de funcionamento. 24 horas. Maravilhoso. Nada. Me encantou muito. Eu vou tomar um banho. Eu preciso lavar esse cabelo. Vou tirar a maquiagem. Tudo. E depois eu decido. Ai, já tomei banho. Que delícia, né? Chuveiro de hotel é sempre uma delícia. Lava meu cabelinho. Vou secar daqui a pouquinho. E tô deitadinha vendo TV. E queria mostrar pra vocês esse produto da The Body Shop. Que eu tô usando toda noite. Eu deixo no meu criado mudo. E quando eu tô deitada, pronta pra dormir, eu gosto de passar alguns creminhos abaixo dos olhos, no rosto. E até, tipo, no corpo, assim. E eu tenho usado esse aqui. Que se chama Drops of Youth. Que é uma Bouncing Sleep Mask. É uma máscara facial noturna. Tem uma textura muito legal. O Igor que tomando banho. Ó, é uma textura muito engraçada. Parece, tipo, uma gelatininha. É muito engraçada. E essa máscara deixa a pele super macia e bem refrescante, assim. E é pra dormir com ela. Por isso que eu passo a noite. Deixo do lado da minha cama. As pessoas esquecem de passar creme aqui no pescoço. Gente, é super importante. Porque envelhece também. E eu tô com uma espinha super fofa. Super amiga aqui nessa região. Mas, enfim. Agora eu estou toda hidratada. Ai, é muito gostoso. E pronta para dormir. Na verdade, não. Falta secar o cabelo. Vou deixar o nome direitinho pra vocês aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem testar. Nossa, eu tô quase capotando aqui. O Igor tá editando o vlog dele, né, Igor? Pois é. Só nas edições. No trabalho. Vou deixar o canal dele aqui embaixo. E vou dormir daqui a pouquinho. Vou me despedir aqui. Amanhã vai ser bem mais legal. Amanhã tem bastante coisa pra fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha. Até mais. Tchau. Dá tchau. Igor, dá tchau. Tchau, tchau. Esqueci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.